51 anos, era o dia 20 de julho de 1969, quando o homem Neil Armstrong pousou na Lua. É isso, professor. E aí nós vamos debater pra quê, né? Quais são os objetivos? Qual foi o propósito daquele pouso à Lua? Apenas 12 seres humanos, 11 no caso, né? Repetiram os... 13? Aliás, 12 mesmo. 12 mesmo, 12 mesmo. Então, 12 repetiram os passos do Neil Armstrong e depois não voltamos mais. Aqueles que mandaram o homem à Lua eram lunáticos, e aí você tem até um trecho pra citar desse livro, que eu considero o seu melhor, que eu estou aqui com o meu e-book, formato e-book, que você também encontra na Amazon, o livro Não Se Desistere. Que ótimo! Com a capa amarela. É, o melhor dos prefácios... Cadê se eu chego na página aqui? Aqui, ó. O melhor dos prefácios do livro do professor Cortella... Aproxima mais quem não está vendo, mas fala o prefácio feito pelo Pedro. Exatamente. Esse livro é de 2013, ó, sete anos já, hein? Olha que coisa boa. Você lembrou algo que, pra mim, é uma boa memória. Pra algumas pessoas que estão conosco agora, provavelmente também. Faz 51 anos que eu acompanhei a possibilidade do pouso do ser humano na Lua. Evidentemente, a Apolo, né, a Apolo 11, que foi aquela que seguiu, né, em direção à Lua e que ali chegou daquele modo, ela pousou, né, no dia 20 de julho de 1969, mas a primeira vez que um ser humano pisou na Lua foi no dia seguinte, né, porque ela pousou perto do início do que seria já, né, a parte da noite, né, do dia 20. E no dia seguinte, portanto, 21, né, de julho de 1969, dois, né, dois seres humanos pisaram na Lua, caminharam por ela durante aproximadamente duas horas e meia, recolheram material e cumpriram ali um sonho secular da humanidade, um sonho secular. Você sabe que 12 pessoas, como você lembrou, pisaram na Lua. Dessas 12, 3 ainda estão vivas. 12 pessoas, uma dúzia de pessoas, simbolicamente, 12 siglos jodíaco, né, 12 discípulos, né, 12, e aí vai, 12 meses do ano, mas 12 seres humanos pisaram na Lua. Um daqueles que pisou está vivo até onde? Três dos que pisaram, né, estão vivos, os 12, mas daquele que pisaram no dia 21 de julho, né, de 1969, um ainda vive, que é o Buzz Aldrin, né, que recebeu o apelido de Buzz quando era criança, porque ele era meio barulhento, falava umas coisas meio errada, e ele acabou incorporando isso ao nome dele. 90 anos de idade. Você sabe que Michael ficou no módulo, Buzz Aldrin e Neil Armstrong desceram, né, até a Lua saíram do módulo e aí, ali ficaram. Interessante imaginar, 90 anos de idade, né, que Buzz Aldrin ainda é capaz, né, de ter essas memórias que cada um de nós teve, né, de outro modo. Olha que coisa interessante, né, quando a gente lembra a marca que foi o desejo humano de um dia, imaginando que as estrelas eram, como são, muito distantes, colocar os pés naquilo que os gregos antigos chamavam de Selene, Selene ou Selena. Aliás, muita gente às vezes esquece que um dos nomes que se usa para falar do habitante da Lua, a Lua não é um planeta, para falar do planeta Marte se fala de marciano, mas para os eventuais habitantes que se imaginam e se imaginou durante séculos e séculos que existiam na Lua, se falava em Selenitas. E aí vem uma curiosidade que talvez algumas pessoas não saibam. A palavra Selenita, durante muito tempo, foi utilizada no lugar de epilético, né, de epilético, a pessoa com epilepsia, não porque se imaginava, né, que a Lua induzia aquele tipo de convulsão, mas porque tal como a Lua tem as suas fases, o que gerou, Pedro, uma curiosa alteração no texto bíblico. Se você pegar a Bíblia dos cristãos, no seu Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 24, capítulo 4, versículo 24, vai se ler ali que Jesus começou a chamar para curar paralíticos, né, os cegos, e ali aparecem os lunáticos. E a pessoa que lê isso no tempo de agora, ali no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 24, fica imaginando, não é? Que palavra era essa, né, lunático? É porque no grego antigo, lunáticos era o nome que se dava à pessoa com epilepsia. Algumas traduções mais contemporâneas agora, né, da Bíblia cristã, substituíram a expressão lunático por epilético, de maneira até a caracterizar melhor. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri